Bem-vindo, bem-vinda ao Ubatuba Guide, veículo especializado em auxiliar você a viver experiências inesquecíveis em Ubatuba. Nesses tempos em que o distanciamento social e os passeios pela natureza estão em pauta e em alta, que tal praticar rapel na cachoeira Véu da Noiva, em Ubatuba? Gostou da ideia? Então confere o recado do Gabriel, nosso guia nessa aventura. Boa galera do Ubatuba Guide, bem-vindos à cachoeira do Véu da Noiva, aqui nas ruínas da Lagoinha, no bairro da Lagoinha mesmo, no extremo sul de Ubatuba. A gente apoia de um quilômetro e meio, mais ou menos de trilha, na Mata Atlântica. Chegamos aqui na base da nossa cachoeira linda, maravilhosa. E hoje a gente vai ter uma experiência de cascade, junto com o Ubatuba Guide. Então não vai ser só a prática de rapel, vai ser uma experiência bem legal. Então fica com a gente e daqui a pouco estaremos lá em cima. Eu me chamo Davis e é um prazer compartilhar esse passeio com você. Temos a honra de estar na companhia do João e do Rafa, do Rolê Paralegos, além da Angelina, querida amiga turismóloga. Quem nos guia é o Gabriel, amigo, parceiro e proprietário da Tango Vertical, agência receptiva de Ubatuba especializada em turismo de aventura. Esses registros são do segundo dia em que o João e o Rafa estiveram em Ubatuba para documentar e revelar opções seguras de passeios. Além dessa aventura revigorante, em total conexão com a natureza, essa passagem incluiu hospedagem com café da manhã, almoço, passeio de lancha pela Ilha Anchieta e praias da região. Voltamos após a vinheta e, enquanto isso, se desejar, inscreva-se em nosso canal e receba as boas-vindas dessa comunidade de pessoas apaixonadas por Ubatuba. Inscreva-se em youtube.com.br Ubatuba Guide. Receba as boas-vindas do Paraíso. A proposta do João e do Rafa era revelar opções de passeios em Ubatuba durante o período de flexibilização. Eles nos procuraram e, com uma proposta responsável diante da situação, tivemos o prazer de recepcionar e conectar com nossos parceiros. Nos hospedamos na Manaim, pousada a pé na areia na Praia da Enseada, de um amigo já carimbado aqui no canal. Além de hospedar, o Marco nos conduziu de lancha pela Ilha Anchieta e arredores no primeiro dia de estadia do Rolê para Legos. Valeu, Vânia! Valeu, Marco! Conta aí, o que você achou de dormir aqui na pousada? Muito bem! E aqui o Panda também! O Panda também gostou? Sim, 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 sim. É, 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 é. Você dormiu quentinho? Uhum. Sim. Uhum. E confortável? Uhum. Gostou da cama? Uhum. Tá preparado pra ficar dormindo mais um pouquinho? Ah, não! Hehehehe. Cheinho! Tchau, câmera bobinha! Hehehehe. Hehehehe. Oh, minha filha. Bac! Olha o cabelo de combina, adoro. Se esplode. Bom dia, bom dia! Bom dia! E aí? E aí? Vai! Vai! Gente! Porque tem que entrar na rua no passado. Porém, você tem que ir embora de perto. Todas's a minha filha. Então, osprepados devem chegar aqui! Boa hora do ar! Uma vez de Buddy, ano de Brasília e feitiendeu. Quero comme Vasco hoje tunda-a! E aí, galera, o azul bagage! É uma cacada reunida, velho! Caraca, velho! Né, filho? Esses caras são muito doidos, né? Não, você é doido! Almoçamos após o passeio, aproveitamos a tarde e jogamos conversa fora até tarde da noite. Despertos, nos alimentamos e nos preparamos para encarar o Cascade na Cachoeira das Ruínas da Lagoinha. E aí, galera? Bom dia, bom dia! Salve, bom dia, deles! O que vocês acham desse café aí? É maravilhoso, né? Muito bom, muito bom! Muito bom! Isso aqui é de laranja, super aprovado! Tudo ótimo! Já é o segundo, né? Ontem, a gente já tomou, então a gente já conhece! Já está acostumando, já gostou do café da manhã! Legal, pode passar depois a mim no caixa e receber o pagamento perro jabá! Seguimos rumo ao destino de nossa aventura, numa manhã ensolarada, com temperatura amena e um astral contagiante. O Rafael está pulando fora, o Rafael está fugindo do rapel! Volta, Rafael! Muito alto! A água está muito gelada da Cachoeira, falou que ele é muito fresco! É sensível à água fria! É sensível à água fria! É lá de São Paulo, né, deles? A Engenheira está com a gente também, né? Oi, Engenheira! Legal, vamos nessa aí, embarcar para o rapel na Cachoeira Vel da Noiva, na Lagoinha! Gabriel, estamos chegando, irmão! Ao chegar, uma breve pausa para apresentar as ruínas da Lagoinha ao João e ao Rafa. Essa parte histórica está incluída no passeio. Ansiosos, seguimos para uma das maravilhosas Cachoeiras de Ubatuba, localizadas na região sul. Recomendo fortemente a contratação de um profissional qualificado para guiar pelas trilhas de Ubatuba, pois sua segurança e integridade física estão em pauta. Se tiver dúvidas, procure-nos que teremos prazer em te orientar e auxiliar. Após um quilômetro e meio de trínea, chegamos na Cachoeira Vel da Noiva. Contudo, ainda estamos na base e precisamos subir ao topo para realizar o rapel. Essa atividade pode ser feita por praticamente qualquer pessoa, desde que tenha o mínimo de preparo físico e esteja consciente daquilo que está fazendo e dos riscos envolvidos. Em Ubatuba, o Gabriel é nossa referência no turismo de aventura e confiamos 101% nele que, sem dúvida, é um profissional totalmente preparado e qualificado para oferecer esse tipo de atividade com total segurança. E aí, Angelina, conta pra gente o que você está achando até aqui. Oiê! Ah, eu estou amando, gente. Eu gostei. É a primeira vez que eu vou fazer, então vai ser pra mim um alvo novo, mas isso é uma experiência incrível. Eu gosto de me aventurar, então pra mim vai ser muito bom. Fala, meu! João! Conta pra gente, João, como está a experiência aqui na Cachoeira? Gente, ótimo! Uma energia maravilhosa! Gente, uma água geladinha! Recomendo! Cachoeira, véu da noiva! Boa para todos os públicos! Rafael, peraí, conta aí pra gente, cara, o que você achou até aqui? Cara, animal, assim, a trilha é um pouco difícil, pra quem não tem muita habilidade no começo, né, mais ou menos uns 20, 25 minutos, mas você chega aqui e já deslumbra dessa cachoeira maravilhosa, então vale muito a pena e de cara lá você já vê as ruínas da Lagoinha, né, então acho que isso é bem bacana, eu estou curtindo demais. E uma coisa que se pode notar, que é uma curiosidade, uma informação diferenciada sobre esse local, é que algumas pessoas, essa cachoeira tem um efeito nas pessoas, né? Algumas pessoas quando chegam aqui, se soltam! Dá um efeito interessante, né? Cachoeira, véu da noiva! Cuidado ao subir na trilha! 62 metros acima da base, estamos prontos para iniciar a descida. Essa atividade tem vários formatos e pode incluir a parte histórica das ruínas da Lagoinha também. O Gabriel atende grupos pequenos, tal como um casal, assim como agências emissivas. O passeio completo para um casal ou uma família dura entre 3 e 4 horas, contudo, no caso de grupos maiores, pode se estender por mais tempo. Sem me aprofundar na diferença entre cascata e cachoeira, A atividade de hoje é um cascading na cachoeira véu da noiva, uma das poucas jubatuba que oferece angulação adequada para iniciantes no rapel. Durante toda a descida, os pés estão em contato com as rochas, oferecendo segurança para quem tem pouca prática. Sou novato, contudo, me entrego à experiência. Pedi ao Gabriel que liberasse corda. Sabendo que sou aprendiz, ele perguntou se eu tinha certeza. Claro, Gabriel, pode liberar. E aí, tá bom? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Ao visitar a Cachoeira Véu da Noiva, não deixe de fazer uma selfie na queda do Davis. Apesar dos riscos envolvidos, a atividade é segura e a queda ocorreu por minha insistência na liberação da corda. Ele só o fez por saber que eu estava desafiando meus limites e, acima de tudo, por ter controle sobre a situação. Quando conduz a atividade, tal como com o João, o Raph e a Angelina, durante todo o tempo ele está próximo e com a situação sob seu controle. Mais uma história para contar ao meu filho que, diga-se, riu e ri muito toda vez que assiste. No futuro, espero ser motivo de riso de netos e netas, pois assim poderei estimulá-los a praticar essa atividade sensacional. Daqui eu não saio, estou subindo! Com direito a um pequeno deslize no meio do percurso, só para dar mais adrenalina. Gabrião! Gabrião! Obrigado, Gabrião! Valeu! Revigorados e cheios de energia, é tempo de retornar. Gratidão Marco e Vânia, Joãozinho e Rafa, Angelina e, claro, a você, Gabriel, por nos proporcionar essa experiência inesquecível que é fazer rapel na Cachoeira Véu da Noiva. Ô, maluco, se liga aí, quando você for descer o Véu da Noiva, tem a queda do Davi, tem que pedir licença para passar naqueles 5 metros. Aquela queda do Davi, velho, aquela queda do Davi. Não está gravando mesmo, acho que não está gravando. Está gravando assim? Está gravando, início astral. Bom, você já viu as imagens aí, já curtiu, quando quiser fazer, brother, Gabriel, valeu, irmão, agradecido. É só procurar aí, padecer em segurança e curtir esse passeio maravilhoso aí, esse turismo de aventura em Ubatuba, que não é só praia, né? Valeu! Valeu! Me despeço e te convido a se inscrever em nosso canal e fazer parte dessa comunidade aventureira de pessoas apaixonadas por Ubatuba. Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.